Da fazenda, Doutor Fernandes, inteligente ele, mas ao mesmo tempo burro, né? Porque a investigação cairia nele. Olha, inclusive, Silvia, este responsável por essa propriedade rural já estava trabalhando com a vítima há cerca de 11 anos. Ele era o faz-tudo, inclusive, toda demanda da fazenda passava por ele. Só que durante a pandemia, a vítima, por ter uma certa idade, se afastou um pouco da propriedade rural. E ele aproveitou desse gancho pra poder fazer o quê? Porque começou a vender essas cabeças de gado e também a arrendar o pasto da fazenda para que outros proprietários de gado fizessem ali, né? Usassem o pasto e, em troca, ele receberia o leite que era produzido por esse gado. Agora, quem vai contar toda essa história pra gente, tintim por tintim, que aconteceu em Abadia de Goiás, é a doutora que está aqui com a gente da Delegacia Rural, a Ozi. Delegada, boa noite. Explica pra gente como é que aconteceu esta denúncia e foi um tempo rápido, né? Pra que vocês investigassem tudo. Menos de um mês. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. A delegacia recebeu o boletim de ocorrência dia 18 de março agora e, como de praxe, já partiu para as investigações, inicialmente cartorárias e depois em loco e constatou que, de fato, havia uma divergência no tocante ao rebanho dessa produtora rural, naquilo que era alimentado no sistema da agrodefesa e o que foi conferido em loco. De modo que, com o avanço das investigações, foi possível hoje, então, promover a prisão do vaqueiro caseiro dessa propriedade. Delegada, agora, o que chama a atenção era a confiança que a vítima tinha com esse suspeito, né, que foi quebrada. É, se trata aí de um funcionário com mais de 11 anos de casa, né? Então, havia, de fato, houve, de fato, um abuso dessa confiança, porque, ao longo dos dois últimos anos, esse rebanho, nessa quantidade de 82 cabeças, passou a ser subtraído aos poucos e, numa artimanha, para poder ocultar esse delito, ele passou a arrendar o pasto da propriedade da patroa, da vítima, para terceiros e dizia pra eles o seguinte, olha, eu vou arrendar pra você, mas não conta pra ninguém, não, e se alguém perguntar, esse gado aqui é da minha patroa, não é seu. O pessoal começava a desconfiar, é como assim? Tá errado, né? E, com isso, o que que ele fazia? Ele conseguia que aquele montante de gado, pelo menos no campo visual, fosse o mesmo daquele que a vítima sabia que tinha. Doutora Rafaela, só pra gente encerrar aqui, quem comprava esse gado? Era conivente também? A delegacia continua a investigação nesse sentido, mas já é possível dizer que algumas pessoas não, outras talvez. O fato é que muitos desses animais, nós já temos ciência, que foram vendidos a açougues e, portanto, foram abatidos. Batidos de forma irregular, provocando até, poderia provocar um risco à saúde pública. Não, exatamente. Nós levamos em consideração, inclusive, as condições sanitárias desses abates para comunicações devidas aos órgãos pertinentes. Rafaela, só primeiro, agora, Silvia, pra gente encerrar, há uma incidência muito grande de roubo de gado, ultimamente, né? E a delegacia rural vem agindo com firmeza, inclusive, centenas de cabeças já foram recuperadas. Sim, nós temos, graças a Deus, números positivos. É fruto de um trabalho de uma equipe que se dedica muito diuturnamente, mas é fruto também de um trabalho de inteligência, de um trabalho integrado. Nós temos parcerias importantíssimas com a agrodefesa, com o Batalhão Rural, com a Polícia Rodoviária Federal, com entidades que nos prestam aí todo o apoio, todo o suporte, como o FAEG, a SGPA. Então, essa rede estruturada é que tem possibilitado dar essa resposta à sociedade, notadamente em casos como esse, que nós ficamos muito felizes em dar o retorno em menos de um mês. Obrigado, muito obrigado pela participação aqui. Olha, inclusive, vocês foram na DOJ, lá em Trindade, pra poder pegar o suspeito, como é que foi, viu? A delegacia está bem equipada, viu Silvio? Oi, doutora, saudade de você, sorriso lindo, seja sempre bem-vinda, viu? Tchau, tchau, meu amor.